A Rua Acrópolis é uma das principais vias de acesso da região do Jardim Veraneio, além de ser linha de ônibus. Só que há pelo menos 15 dias, passar por aqui está perigoso. Bem no meio da rua, a tampa de um bueiro quebrou e o buraco virou armadilha para os motoristas. Foram quantos acidentes que você conseguiu presenciar ou ficou sabendo? Três. E quase esse dia, acaba de bater um carro no outro aqui porque foi querer desviar o outro e veio também. Então, quase aconteceu o quarto acidente. O Orley, com a ajuda de vizinhos, sinalizou o buraco. Mesmo assim, já teve acidente. Os carros vêm correndo. De noite eu pus essas garras aí, o cara bateu e saiu. Troquei novamente essas madeiras, foi trocada. Tratorou, deve ter estragado o carro todinho porque de noite não dá para ver, é muito escuro aqui. Os caminhões passavam e por causa do desnível da tampa e do asfalto, o material foi soltando. E essa foi inclusive a causa do primeiro acidente. O motociclista passou em alta velocidade em cima e ela estourou. Os pedaços da tampa foram parar na calçada. E desde então ficou assim. Fui falar com o pessoal da Águas Garirobias, falou que tirei a foto da tampa, que a tampa está de águas fluviais, que é do município. Está um perigo isso aí, né? A criançada quer brincar aí dentro. E eu acho que tem que tomar as providências, né? A gente paga nossos impostos, né? A gente queremos que troque essa tampa aí, que troque essa água. E não é só essa bueira aqui. É o bueira na esquina de baixo ali também, então é o mesmo problema. Eles foram feitos só como desnível, né? E daí a tampa ficou mais baixa. E os caminhões vêm, passam por cima e ali vai dando a batida e vai soltando ele desse concreto aí, que é do concreto do asfalto.